O Conselho Nacional de Justiça recomendou a construção de unidades de internação para jovens infratores em sete estados e também no Distrito Federal. Um dos objetivos da recomendação é reduzir a superlotação dos sistemas socioeducativos na Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, além do Distrito Federal. A precariedade do sistema socioeducativo nesses estados foi detectada durante a segunda fase do programa Justiça ao Jovem, realizada no ano passado. O programa visitou 59 unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei em 15 estados. A ideia é, se nada for feito a partir dessa recomendação, o CNJ poder, de fato, via até oficiar a Procuradoria da República, o Procurador-Geral da República, enfim, de modo a que sejam tomadas medidas até judiciais, por exemplo, para fim de internação. O CNJ recomendou ainda a descentralização da rede de casas de internação, criando unidades no interior dos estados. Isso porque, hoje, todos os jovens internados por algum ato infracional em Alagoas, Bahia, Maranhão e Mato Grosso estão em unidades nas capitais. Em alguns estados, verificou-se que só existe unidade de internação na capital, o que vem a dificultar, praticamente impossibilitar o contato do adolescente com a sua família, que está localizada no interior, em razão de condições econômicas, não tem condição de ir até a capital do estado para poder ter contato com o seu adolescente. Então, a recomendação do CNJ também tem a ver com essa descentralização, ou seja, os estados providenciarem a construção e a manutenção de unidade de internação no interior do estado, e não apenas na capital.